O pré-diabetes é uma simples pré-doença? Infelizmente, não. Não podemos chamar de pré-doença uma situação clínica em que aumenta o risco de mortalidade de origem cardiovascular, especialmente infarto e AVC. O pré-diabetes se acompanha de maior risco de doença dos olhos, na retina, e dos nervos, provocado pelo já aumento de glicose no sangue. Essa situação clínica comete mais de 14 milhões de brasileiros no último censo da Federação Internacional de Diabetes. Temos que ficar atentos a essa situação porque é uma situação ímpar e crucial para adequar o tratamento desse paciente e evitar, por medicina preventiva, que ele evolua para situações ainda mais graves. A melhor abordagem para o pré-diabetes, sem dúvida alguma, é a mudança de estilo de vida. É ter uma alimentação saudável e fazer atividade física regular. E, claro, naquelas pessoas que estão acima do peso, ter o seu peso reduzido. Além disso, pessoas com pré-diabetes têm que ter os seus fatores de risco tratados. E, em determinadas situações, devem receber medicamentos que evitem que o pré-diabetes evolua para diabetes. Existem medicamentos orais e existem medicamentos injetáveis. E existem ainda medicamentos que impedem ou que reduzem o risco desse indivíduo pré-diabético ter doença cardiovascular. Portanto, converse com o seu médico, cheque a sua situação clínica e, mais uma vez, infelizmente, o pré-diabetes está longe de ser uma pré-doa. E, claro, o pré-diabetes está longe de ser uma pré-diabetes.